Oi gente linda, tudo bem com você? Acabei de chegar da rua, por isso que eu tô toqueada assim. Passei um batom vermelho, apesar que aonde eu entrei tem que usar máscara. Eu fui ao hospital, fui resolver coisas de consulta lá no hospital, eu fui, passei um batom, me arrumei, maquiei, suave na nave. Quando chega lá dentro do hospital, a gente coloca a máscara. É isso aí galera. Aí eu peguei, já cheguei em casa, já tirei a roupa, já vou colocar pra bater, pra bater, porque a roupa que você usa na rua, você já tem que chegar, já tirar sapato, já tirar a roupa e já colocar pra lavar. O cabelo também, ó, eu tô errando porque eu tenho que lavar o cabelo, eu vou na rua, tem que lavar o cabelo. Aí eu peguei, ó, o pano de prato que eu coloquei de molho ontem, coloquei no cloro, sabão em pó, aí clarinho, ó. Aí eu cheguei mexendo com o pano de prato, porque se eu deixar no cloro ele fura. Eu tenho a mania de colocar muito cloro. É isso aí, galerinha. Bora pendurar o pano de prato no varal. Tcharam! O dia tem que render hoje, porque hoje é dia de lavar a roupa. Ó, o pano ficou clarinho, tem umas bordinhas nele que tá assim amarelinha, é, porque queima. Eu sou danada pra queimar pano de prato. Às vezes tô mexendo com a panela, aí o pano vai e pega fogo. Ficou bom? Você achou que ficou bom o pano? Ó, aqui ó, aqui é queimadura, ó. Aqui. Às vezes tô mexendo com a panela assim, dá aquele fogão, é, pano de prato, esbarrando no fogo. Aqui ó, queimei o dedo, ó. Minha unha tá feia. Vou fazer unha hoje, ó. Torradão que deu. Eu nem senti, meu dedo tava queimando, tava queimando, eu não senti não. Só quando saiu massa que eu tirei o dedo, ó. Vou ter que ir no médico pra ver o que que é isso. Não sentir nada? Queimando e não sentindo? Se for diabetes. Tem que cuidar, não é brincadeira não. Diabetes é perigoso. Tem que controlar, cuidar.